Item 11, processos. 48.500, 66.74.2012.55, 49.50.2012.41 e 553.2008.13. Homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para os anos de 2014 e 2015, na implementação e na gestão da liquidação financeira da receita de venda das centrais de geração ANGRA 1 e 2, na gestão da liquidação financeira relativa às cotas, que trata o decreto 7.805 de 2012, e na gestão da conta de energia de reserva. Diretor-relator, doutor Reivio Barros. A CCE possui diversas atribuições, dentre as quais a implementação de gestão da liquidação financeira da receita de venda das centrais de geração ANGRA 1 e 2, a gestão da liquidação financeira relativa às cotas, de que trata o decreto 7.805 de 2012, e a gestão da CONER e a administração dos contratos associados à energia de reserva. Tais atribuições estão previstas no artigo 33 da Resolução Normativa 1530, barra 2012, no inciso 11º do artigo 2º do decreto nº 5.177, barra 2004, e nos artigos 22 e 24 da Resolução Normativa 337, barra 2008. Em 31 de outubro de 2013, em novembro e 11 de dezembro de 2013, a CCE, através das cartas 29.27, barra 2013 e 33.36, barra 2013, encaminhou as estimativas de custo da implementação e operacionalização da liquidação financeira das usinas ANGRA 1 e 2. Em 31 de outubro de 2013, a CCE, através das cartas 29.25, barra 2013, encaminhou a estimativa de custo de que trata o decreto 7.805, barra 2012, a serem corridos nos anos de 2014 e 2015, para fins de implementação e operacionalização dessa nova atribuição da Câmara. Em 30 de outubro de 2013, a CCE encaminhou a carta 29.23, barra 2013, as informações para os anos de 2014 e 2015, do que trata o artigo 22 da Resolução 337, barra 2008. E em 28 de fevereiro, através da carta 0.581, barra 2014, a CCE apresentou para o ano de 2013 as diferenças entre os valores aprovados e aqueles efetivamente realizados na administração da energia de reserva, da contratação de cotas de garantia física de energia e potência e na contratação das cotas de ANGRA 1 e 2, bem como ressaltou a importância de aprovação tempestiva das estimativas, dada que a CCE já estaria incorrendo em custos para a operacionalização e eventuais alterações computacionais. Em 7 e 14 de abril de 2014, os processos foram distribuídos ao relatório. Procuradoria. Trata aqui de homologação de estimativa de custos, que são os administrativos financeiros e tributários da CCE, essencialmente para três ordens de despesa. A liquidação financeira de ANGRA 1 e 2, na liquidação financeira das cotas, de que trata o decreto 7805, e da CONER. Nos três casos, existe uma previsão normativa de reconhecimento e repasse desses custos por parte da CCE. A competência da ANEL está no artigo 3º, inciso 19, da lei 9.427. A procuradoria examinou a minuto de resolução homologatória e, sob o aspecto de legalidade, entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela editoria. Em seguida, nós fazemos uma análise daqueles três principais itens apresentados pela CCE. O primeiro, a gestão da receita de venda de ANGRA 1 e 2. considerando o histórico de custos efetivos e as estimativas apresentadas na CCE 3336, foi possível confeccionar a tabela 1. Nessa tabela, são indicados todos os itens relativos aos custos administrativos, financeiros e tributários, com a previsão para os anos 2012, 2013 e 2014, o realizado 2012 e 2013 e previsão para 2014 e 2015, considerando o aspecto jurídico, auditoria independente, liquidação financeira, recurso humano, projeto ANGRA 1 e 2, valores relativos a tributos e os valores totais. Na estimativa de custos para efetuar a gestão da liquidação financeira, a CCE considerou, primeiro, recursos humanos, atualização da média de horas apontadas no período de março de 2013 a setembro de 2013, acrescida de 7,9% em 2014 e 7% em 2015, tudo isso devido aos acréscimos devido à convenção coletiva. O projeto de ANGRA 1 e 2, desembolso para 2015, estimado em 5% dos despêndios de 2013, visando contemplar possíveis alterações e demandas regulatórias no período. Para 2014, os custos se aproximam de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Observa-se que, em 2013, houve sobra de R$ 4,513,999,79 do recurso. Apesar de tal sobra, a CCE aumentou a estimativa para 2014 em relação ao item projeto ANGRA 1 e 2. Dessa forma, foi enviado, para a homologação da ANEL, o montante de R$ 2,513,584,55. Tal recurso está vinculado ao desenvolvimento de sistemas computacionais referente às cotas de ANGRA 1 e 2 e, no entendimento da CEM, a estimativa para 2014 está adequada. Contudo, a CEM já havia sinalizado que os custos de contingências deveriam se restringir a finalização da implantação dos sistemas, o que está previsto para o ano de 2014. Assim, entende que não há motivação para a estimativa de R$ 282.783,03 em 2015, referente ao projeto ANGRA 1 e 2. Com relação à gestão da liquidação financeira relativa às cotas do que trata o decreto 7.805, 2012, tendo em vista o histórico dos custos efetivos e as estimativas apresentadas na carta CCE 29.25.2013, foi possível confeccionar a tabela 2. Nessa tabela, também da mesma forma, se relaciona os anos 2012 e 2013 como executado, 2014 e 2015 como previsto, considerando os envolvidos em valores de recurso humano, projeto do regime de cota, encontro de contas, tributo, etc. Dá um valor total para esses quatro anos de R$ 7.899.759. Nas estimativas de custos para a gestão dos contatos de cotas, a CCE considerou, primeiro, recursos humanos, anualização da média de horas apontada no período de janeiro de 2013 a setembro de 2013, acrescida de 7,9% em 2014 e 7% em 2015, acréscimos esses devido à convenção coletiva. Projeto de regime de cota, desembolso estimado em 20% dos dispêndios em 2013, visando contemplar possíveis alterações e demandas regulatórias no período. A CCE não apresentou informações que permitissem identificar a motivação para a inclusão de R$ 872.581.581,53 em 2014 e de R$ 916.210,60 em 2015, referente aos projetos de regime de cotas, limitando-se a informar que estimou em 20% dos dispêndios projetados em 2013, os custos nos anos de 2014 e 2015 para alterações e demandas regulatórias futuras. A CCE discorda de tal estimativa, tendo em vista que já havia sinalizado que os custos de contingência deveriam se restringir à finalização da implantação do sistema, o que ocorreu no ano de 2013. Com relação à gestão da CONER, considerando o histórico de custos efetivos de 2009 e 2013, e a estimativa para o ano de 2014 e 2015, apresentada na carta CCE 29 e 23, foi possível confeccionar a tabela 3. E aí, da mesma forma das tabelas anteriores, foi considerado nesse aspecto, além de 2012, 2013, 2014 e 2015, com anos antecedentes, que foi 2009 e 2010, onde foram incluídos valores de auditoria independente, serviço jurídico, liquidação financeira, recurso humano, projeto de energia de reserva e despesas gerais de tributos, dando um total de R$ 10.831.754,00. A seguir, são relacionadas as estimativas de custos para efetuar a gestão da conta de energia de reserva, CONER, e a administração dos contratos associados à energia de reserva para o ano de 2014 e 2015, apresentados pela CCE, e quando couber, a respectiva avaliação da superintendência. Para auditoria independente, está prevista apenas a atualização dos valores do ano de 2013, com a aplicação da avaliação do IPCA. Para a contratação da instituição financeira, a CCE propôs a manutenção dos valores desembolsados, dado que o contrato vigente tem um valor fixo e reajustável até 2016. Em relação às estimativas de contratação de serviço jurídico, houve um considerável aumento, tendo sido apresentada a estimativa de R$ 220.000,00 para o ano de 2014, e a correção desse valor pelo IPCA para a estimativa do ano de 2015. O crescimento de tais custos decorre da atuação da Câmara nos âmbitos administrativos, tributário e judicial, visando defender o entendimento quanto à não incidência de tributos federais nos recursos da energia de reserva, em razão do posicionamento contrário da Receita Federal do Brasil. Apesar de prever um custo total da contratação de serviços jurídicos ainda maiores, a CCE restringiu a estimativa para 2014-2015, não considerando esse valor total. Desse modo, a homologação de custos para o bien de 2015-2016, esses custos podem eventualmente ser submetidos à nova avaliação da ANEL. Em relação aos recursos humanos, verifica-se um significativo aumento da estimativa de custo, sendo aproximadamente o dobro do que havia sido aprovado como estimativa para o ano de 2014. A CEM reconheceu que a Câmara teve, ao longo de 2013, um aumento significativo na alocação de recursos humanos próprios para a administração, barra operação da energia de reserva. Tal aumento foi provocado pelo aumento do número de usinas contratadas e aumento da quantidade de decisões da ANEL quanto ao reconhecimento de usinas aptas a iniciar a operação, o que implica no gerenciamento, pagamento de receitas retidas e de alterações de cronogramas de implantação com consequente a elaboração e celebração de aditivos contratuais. De qualquer forma, a superintendência ressalta que, na análise desses valores, há assimetrias de informações no que se refere à quantidade de horas apropriadas para fim de administração da CONER e também em relação ao custo do homem-hora utilizado. Porém, tal informação são passíveis de fiscalização posterior pela ANEL quando da apresentação pela CCE das prestações de contas trimestrais dos custos efetivamente realizados e nas visitas em loco realizadas pela SFF. O projeto Energia de Reserva consiste no provisionamento de recursos para atender a eventual necessidade de contratação de serviços externos e utilização de recursos humanos da própria CCE destinados a efetuar alterações no sistema computacional de gestão da CONER. A CCE propõe manter para 2014 a estimativa de 20% dos dispêndios projetados em 2013 e para 2015 repetir a premissa com acréscimo de 5% de IPCA sobre o valor de 2014. Não obstante a percepção de que existem novas demandas regulatórias relacionadas com a energia de reserva, assim entende que a CCE deverá fundamentar devidamente nas próximas estimativas os percentuais aplicados pelos 20% propostos são acompanhados de argumentos necessários, não são acompanhados de argumentos necessários o suficiente para a homologação da ANEL. Considerando o caráter público dos recursos aqui tratados, uma vez que tais custos são, em última instância, repassados às tarifas dos consumidores finais das distribuidoras, é importante que sejam obtidas da CCE informações detalhadas quanto a gastos efetivamente realizados, demonstração de que os trabalhos desenvolvidos e as contratações foram efetuadas de modo eficiente e buscando menor custo. Nesse sentido, é relevante manter o mecanismo de envio de relatórios dos gastos efetivamente realizados ao final de cada trimestre para aprovação da ANEL, os quais deverão conter as motivações dos gastos e demonstrativo de que as contratações externas se deram com o menor custo possível, seja por meio de processo citatório ou outro mecanismo que venha utilizado pela CCE. Concordo com a análise realizada pela CEM e ratifico a necessidade e importância da prestação de contas pela CCE. Diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500.002386-2013, dígito 11, voto por homologar, conforme em minutas anexas, a previsão de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE nos anos 2014-2015 para a gestão da liquidação financeira relativa às cotas de Angra 1 e 2, a gestão da Coner e na administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos 2014-2015. E, finalmente, as cotas do que trata o decreto nº 7.805-2012, é o voto. Em discussão. Senhores diretores, eu tenho uma questão de mérito aqui para fazer uma reflexão, independente aqui do relato do doutor Reiv. Essa agência aprova anualmente a cota o orçamento do ONS e precede a aprovação do orçamento do ONS e a audiência pública. Por que fazemos audiência pública? Tem uma diferença especial aqui entre CCE e ONS, porque o orçamento da ONS vai virar a cota que vai direto para a tarifa. A da CCE não é tão direto assim o raciocínio, mas nesse orçamento que tem aqui, tem Coner, que Coner é do CERC que vai para a tarifa de energia. Está certo que, no que diz respeito a funcionário, aluguel, isso não vai para a tarifa, isso é aprovado pela Assembleia Geral da CCE. Mas se é aprovado pela Assembleia Geral da CCE, por que a ANEL tem que aprovar? Se a ANEL tem que aprovar, a exemplo do que acontece com o ONS, eu gostaria de colocar, obter a consideração dos senhores diretores, se não seria interessante abrir também uma audiência pública. É importante essa contestação. Essa audiência pública, a gente tem tido grandes resultados, ela permite uma transparência, leva ao aumento da eficiência dos regulamentos que editamos. Era importante ser precedido de uma audiência pública, isso não é um rito, está certo? Nunca foi feito assim. É uma proposição, uma reflexão que me ocorre. Submeter primeiro para a audiência pública, para depois a aprovação da ANEL. Porque se não, se entenderem que não cabe audiência pública, também não cabe aprovação da ANEL, tendo em vista que são gastos aprovados pela Assembleia. Não sei o que os senhores acham. Não, eu concordo. Aliás, além desse ponto que você coloca, aqui está mencionado a questão de prestar conta trimestral. Eu não sei se tem uma regra que essa prestação de conta deve ser aprovada pela ANEL. Estou perguntando. Tem? Porque também não adianta aprovar uma previsão orçamentária e depois não ter a prestação de conta aprovada. Eu acho que aqui, no meu modo de ver, eu concordo com o André. Primeiro, eu acho que é indispensável a aprovação da ANEL, porque isso ainda aqui, de uma maneira indireta, ele vai impactar a tarifa, sim. Então, eu acho que tem que ter. E eu entendo que aprovar, eu também acho que é conveniente ter a audiência pública, sim. Então, ter a audiência pública, tem que ser aprovada pela ANEL, eu entendo que tem que ser mesmo. Eu acho que precisa ter uma... Eu acho que isso já tinha sido encomendado. Precisa ter uma aprovação, uma prestação de conta, e essa prestação de conta será aprovada, no meu modo de ver, pela fiscalização, pela SFF, não é nem pela CEM. Sim, Ricardo. Em realidade, na aprovação da CONER do ano passado, houve uma determinação da diretoria de que a SEM e a SFF conduzissem um regulamento para fazer tanto essa questão da homologação e a fiscalização a posteriori desses gastos, desses custos. A gente iniciou, a SEM e a SFF iniciou esse processo, só que não conseguimos concluir a tempo dessa aprovação ainda. Por isso que a previsão é que a gente conclua esse ano um regulamento para tratar essa questão de como avaliar esses custos e fazer aprovação e fiscalização a posteriori também. É, isso que eu mais ou menos me lembrava. Mas eu acho que, Ricardo, até que o regulamento seja desenvolvido e aprovado pela diretoria, eu acho que precisa ter, ainda que em caráter eventualmente precário, uma etapa que nós estamos aqui discutindo, e o doutor André sugere passar por audiência, eu acho que é interessante, e ter a prestação de conta, que a gente está colocando aqui, mas eu diria assim, mandar a prestação de conta e formalmente ela ser aprovada. Pode ser até conjunto pela SEM e a SFF, mas é exemplo do ANS, também tem a mesma lógica. Aprova uma previsão orçamentar, depois ele presta conta e precisa ser aprovado. Por quê? Porque é a forma de legitimar o repasse do custo para a tarifa. Porque a previsão é uma previsão. Aliás, desenvolvendo essa metodologia, que você está resgatando, que nós encomendamos, é fundamental, porque é o mesmo desafio, imagino, aqui, que temos ao aprovar o orçamento do ANS. É muito difícil você conseguir quantificar esse volume de recursos que precisa para gerir esses gastos lá, incorrido pela CCE. Agora, depois, com a prestação de conta, sempre fica mais fácil, porque é com base em uma evidência, em um gasto realizado, com uma comprovação documental, processo de compra, sei lá, quando é pessoal, time sheet, qualquer evidência da locação da mão de obra. Mas eu, então, diria que é reforçar, renovar, e a encomenda para que tenha um regulamento quanto o outro. Mas, enquanto não tem, eu acho que essas providências já podiam ser tomadas. Ô, Romeu, no item 24, ele tenta dizer isso, mas nós não fomos enfáticos. Ele disse que a superintendência vai fazer a fiscalização, ou melhor utilizado, no caso aqui da CONER, tais informações são passíveis à fiscalização posterior pela ANEL, quando a apresentação pela CCE das prestações de contas trimestrais dos custos é efetivamente realizada, e nas visitas em loco é realizada. Quer dizer, falta dizer taxativamente que não é só apresentar, porque apresentar por apresentar, não diz nada, é apresentar e aprovar, submeter a aprovação. Aí, no caso, talvez fosse o caso da gente complementar isso aqui, já que ainda não está definido ainda, deixar muito claro no dispositivo que vai ser feita a fiscalização e vai submeter a aprovação da ANEL. A gente colocaria no dispositivo isso aí. Eu acho que sim, quer dizer, que a CCE precisa, aqui já está até definindo a periodicidade, que seja submetido à prestação trimestral de contas, e que essa prestação seja objeto de aprovação por parte da SFF. E quanto à sugestão, doutor André, de audiência, isso aqui tem prazo para a gente aprovar? Não, né? Prazo, sim. Tem até dezembro, né? Fala lá, por favor, para todos acompanharem. Na realidade, existe um atraso aqui da superintendência em relação à apresentação para a diretoria dessa pedido de homologação, que, em princípio, deveria ter sido já submetido ao final do ano passado para a CCE poder incorrer nesses gastos ao longo do ano. Essa aprovação, ela está, assim, jogando o que está pendente e a CCE, por enquanto, está colocando dinheiro, seria da conta dela, para poder ser ressarcida a posteriori. Mas já, essa situação já ocorre desde janeiro. Está ocorrendo desde janeiro. É, talvez fosse o caso de fazer ainda com período curto, né? Já que está atrasado, acho que alguns dias a mais, não... Vamos ao prazo mínimo, 10 dias. Então, parece que nem a outra, até o dia 9, que termina na sexta-feira, está 16 dias. O que você acha, Reif? Eu acho oportuno. A gente tem que fazer a mesma coisa que foi feita na anterior, do dia 24 ao dia 9. Eu acrescento aqui no dispositivo. Agora, viu, Ricardo, só reforçando, então, o que você lembrou. É importante caminhar, porque eu acho que eu concordo que esse é um tremendo desafio de quantificar, validar, testar essa necessidade de recurso, e não são recursos assim tão desprezíveis, e depois a própria prestação de conta. Então, é importante ter uma disciplina que eu acho que é a mesma dificuldade que a gente já aperfeiçoou bastante, mas que nós tínhamos e continuamos tendo com o NS. então é bom ter uma disciplina aqui, porque também é uma incumbência que foi atribuída lá à CCE, e agora tem mais uma, que é a conta ACR, que certamente ela tem a obrigação de fazer, tem o direito de ter esses gastos ressarcido, coberto, porque isso não é um gasto inerente aos associados da CCE, mas aí o grande desafio vai ser conseguir quantificar e validar esses valores, não é fácil, porque agora é mais uma que nós vamos ter que ter, não é isso? Então é importante ter, porque aí eu acho que o regulamento já cuida de todos esses... Eu acho que é trabalho para dois, trabalho tanto para a CCE de fazer isso aí e para a SFF e a SEM para analisar e homologar isso aí. Com certeza. E nesse tom eu acho que muda totalmente o dispositivo, em vez de homologar por uma instalar a audiência pública. não é, aí propor, né? É, sim, é verdade. Ok, aí precisa então colocar aquele dispositivo, né, para justificar um período menor do que 30 dias e a gente ajusta aqui, então, do dia 24 ao dia 9, não é isso? Ok, então em votação. É, voto com o relator. Também voto com o relator. Então, eu vou proclamar aqui, naturalmente, quando deliberarmos, a gente refina essa questão, né, da prestação de contas, né, que eu acho que é importante ter no dispositivo, né, mas aqui está abrindo a audiência pública, eu acho que, eu vou falar aqui das duas coisas. Então, proclamo que a diretora decidiu, por homologar, não, por propor, né, para submeter à audiência pública, né, pelo intercâmbio documental no período de 24 de abril a 9 de maio de 2014, a previsão de custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorretos pela CCE nos anos de 2014 e 2015 para gestão da liquidação financeira relativa às cotas de ANGRA 1 e 2, a gestão da CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos de 2014 e 2015 e as cotas de que trata o decreto 7.805 de 2012. E também que essa, esses gastos a serem incorridos pela CCE serão objeto de prestação de contas em princípio trimestrais, que será objeto de fiscalização e aprovação por parte da SFF. É isso, né? Próximo item.